Fábio Gamer na área, acabei de chegar aqui na feira da São José, feirinha de quarta-feira. Vamos ver como é que essa feira é, o que desenrola nela, você tem muitos games, você tem muita raridade. Você que gosta desse conteúdo, gosta de vídeo de caçada, não esquece de deixar seu like, de se inscrever, ative o sininho e manda um like pra nós aí, beleza? Valeu. Galera, ó, lotezinho aqui, ó, de Mega Drive, o cara acabou de pegar aqui, ó, cem reais, e encontrou de 64 também, ó. Super, super, peguei o Mario, peguei da outra vez, eu peguei um 64, aquelas fitas verdes, ó, do Mickey. 64? É. Ah, não lembro desse botinho, ó. Ó, tá vindo. Ó, o mano com o GP também, ó. De Olimpíadas também, ó. Ah, e só tá vendo aí na internet agora? Tá vendo? Cem reais em tudo, ó, ainda fora a fonte, o cabo ali, ó. Ah, tem uns acessórios ali. Uns acessórios ainda. Esse aqui a gente tem de achar também, ó. Aí, ó. Daí, ó. Daí, ó. Ó, o Sonic aí, ó. Ó, abre esse Sonic aqui pra eu ver. Ó, o Sonic aí. Tá colocado de cartuchinho de 64. Ó, bonita. Tá bom. É adaptadorzinho. Aí, ó. Cem reais em tudo, ó. Tudo, tudo, tudo. Aí, ó. Cemzão em tudo, ó. Estourou, mano. Da hora. Aí, pessoal, ó, a varinha de pesca aqui, ó. PlayStation 3. Dez reais, ó. Aí, ó. Dez conto. Da hora, né? Não. Dez conto. Dez conto. Dez conto. Dez conto. Na feirinha aqui de São José. Feira de quarta. Pessoal vendendo joguinhos aí de PlayStation 2. Feirinha pequenininha, mas tem que ter algumas coisinhas. Aí, ó. Fica. Fica. Bastante joguinho de Xbox 360 também. Aqui dos brinquedos. Bastante brinquedinho. Quanto que é os dinossaurinhos aqui? Cinco reais. Cinco reais, ó. Cinco reais, ó. Ó. Jurassic Park aqui no negócio, ó. Olha o tanto de dinossauro. Caramba, mano. Muito dinossauro. Aí tem os trator também, o carrinho. E esse trator aqui? Dez conto o tratorzinho. Dez conto o trator. Dez conto os carrinhos. Aí tem também ali um bonequinho ali dormindo. Esse aqui. Esse aqui cortaram as pernas do moleque. Fizeram ele ficar de cama, é? Qual? Esse bonequinho aí, ó. Nada, pô. É o jeito, né? É o jeito dele. Como é que se sentiu ali, ó. Homem-aranha. Vários bonequinhos. Ó, tem as manhã do filme ali da abelha também, ó. Aí tem também esses contêinerzinhos aqui, ó. Pra guardar... Dá pra guardar parafuso, relógio. Algumas utilidades que eu tenho em casa. Aí memory card, se for pra game, eu vou guardar memory card. Cartuchinho de DS. Dá pra guardar bastante coisa. Aí tem um Mega Drive aqui também, ó. Primeiro. Mega Drive. Um 16 bits. Esse Mega Drive aí tá quanto? Tá funcionando. Tá aí, ó. Funcionando, hein, ó. Esse caientão. Cabecinha. Tá aí, quarentão. O outro falou, o que faz aqui, ó. Os caras tá queimando, hein. Ó, tem os controlinhos também da Gradiente. Cara, aí. Os controlinhos aqui do... Qual é o console? Olha, pô. Olha, pô. Aí, ó. Você nunca viu, cara. Ó, tem no Dynacon também, ó. Esse controlinho é da... Que bom, mano. Outro de banana. Da época do Atari também, é o mesmo esquema. Outro de dois botões, ó. O primeiro console que saiu, saiu com um botãozinho, que era o Atari. Depois saiu os consoles de dois botões. Ó, tem Playstation também. Esses Playstation aí, tudo no estado. Playstation 2. Aí, é só carcaça mesmo. Carcassinha aí. Tá pedindo quanto é a carcassinha no Playstation 2? 20 conto. 20 conto. 20 conto. Só pra tirar a peça mesmo. E o Playstation 1? 30 conto e vai. 30 conto? Mas ele liga, acontece alguma coisa. Tem aquela tela branca lá, mas eu tenho que ter uma regulagemzinha de leitores e resolve. Já resolve, né? É. Aí, Playstation 1 também, só a regulagem. Aí, tem o Playstation 2 Fat também, ó. Tá bonito. Qual modelo que é esse Playstation 2? Deixa eu ver aí pra gente ver. Tira o... 39, mano. Deixa eu ver. 39,001. Deixa eu focar aqui. É o 39,001. Tá bonitão. Tá sem a tampa, mas tá bonitão. Tá bom. Vai dar pra arriscar, ó. 40 conto, né? Dá pra queimar aí. 40 conto. Às vezes você pega com o leitor funcionando, já vale a pena, né, mano? É, então. Aí, tem uns joguinhos também aqui de Playstation 3, de PC. Tem uns filmes também, ó. Tem uns joguinhos aqui também de Master System, de futebol. Vamos montar aqui, mano. Quanto que é esse joguinho? 60,001. 40 conto e vai, mano. 30,001. Isso aí, tá... Tá desconto, isso aí, mano. Aí também tem aqui o controle de... O que é? Esse controle aqui é de Super Nintendo, né? É, Super Nintendo, paralelzinho, tá zerado, mano. Aí, na caixa. Pode abrir, se você quiser. Abre aí pra gente ver. Abre aqui. Hã? O rapaz tá ali na frente, ali, ó. Vamos ver. Já que ele vem pra cá. Olha, o controle bonitinho. Tá, assim, ó. Aí, ó. Um plastiquinho. Quanto que tá saindo? Aqui é até 25, mas... 25 na caixa. Controlinho zero. Bonitinho. A caixinha, né? Mais uma parte. Da hora, hein? Deixa eu ver aqui o... Tem um Nintendo 64 também, que eu vi aqui agora. Também, tá funcionando direitinho aí, ó. Pegando japonês e americano, hein? Aí, tá funcionando, galera. Tá sem a tampinha, mas tá... Tá funcionando. Tem um expansorzinho, né? Ele tá bonitinho. A plaquinha dele tá bem legal também. Tá com a pecinha aqui, ó. Tá com a pecinha do RF. Parece que não foi... Mexido muitas vezes. Tá bem... Bem bonitinho por baixo. É, vai dar pra arriscar. Se com então, tá barato, hein? Tá funcionando divertido. Tá muito barato, funcionando. O preço tá legal pra caramba, hein? Aí, tem também aqui uns... Vamos em vista aqui uns... Aqui é filme, né? É, a temporada lost. Não, temporada. Primeira temporada completa. Relógio completa. Cabia aqui de servir também, ó. Vou lá. Aí, tem os outros aqui também, ó. Ó aqui, pessoal. É, completinho. Porra, bem legal, ó. Completo, ó. Completasso, né? Ó. Zerado. Completasso, zerado. Quanto que é esse daí? Esse aqui é até... 20 conto, vai, né? 20 conto, ó. Pra ir embora. De graça, hein, pessoal. Pra quem gosta. Manualzinho. Muito bom, hein, mano? Ó. Aí, aqui também tem o... 007. 007. Aí, ó. O box também, foguete... O foguete da morte. Esse é dos primeirão, você tá ligado, né? Tô ligado. Silo Hianz. Silo Hianz, como fala? É, a série Doctor Who, tá ligado? Ah. Zerado também. Zerado também, ó. Esse é dois seguintes, né? Aí, ó. 007 aí, ó. CD dupla. Aí, ó. BBD dupla, né? Filma. Da hora, top. Banquinho aqui, top, hein, ó. Bastante coisinha, pessoal. Vamos continuar aí na caçada aí hoje também devagar. Coisa aí na feira. Cabo. As bugigas aí, os relógios. Tem umas câmeras também. Ferramenta também tem bastante coisinha. De ferramenta. Uns brinquedos ali também, ó. Feirinha aqui até quer movimentar, né? Feirinha de quarta-feira. Tem bastante coisinha. Mas tem muito ferramenta. Mais ferramenta, bugiganga. Game mesmo tem pouca coisa. Pouca coisa tem aqui. Mas tem... Mas apareceu uns games aí. Vocês viram, né? No vídeo. Mais umas atividades aí, ó. Nas caixas de som também. Tá quanto essas caixas aí de som aí? É, nessa coisa aqui. Isso. Funciona, eu tô pedindo 500 reais. 500 reais? É. Mas tá bom. Tá 3 CD, mas não funciona a fita. Ah, tá. Mas se ele... CD, as coisas tudo funcionam, né? Funciona. Tem 3 CD. Aí vai completinho com todas essas caixas aí? Não. Com essas aqui também? Não. São essas daqui. Ah, tá. Entendi. Quase. E essas daqui, separadas? Aí separadas. Ah, tá. Qual o preço dessas? 200 reais, né? 200 reais, pessoal. De... De Xbox. Até novinho. É o controlinho... Na entrada USB. Rapaz aqui não tá aqui pra gente saber o preço. Mas tá bem conservado. Da hora. Tem que saber o preço só. Vai na caçada aí, ó. Quanto isso daí? Ah, então vamos fazer uns... 30 a conta aí de ser. Vai aparecer agora? Vai. Desse jeito. Aqueles outros lá tá no estado, né? É, os outros tá no estado. Tá pedindo 40, cara. 30, né, pessoal? Já tá saindo fora já, tá? Tem, tem, tem. Caralho, tu quer ver? Eu acho que eu vou pegar, aí, mano. 30. Tá fazendo quanto? Ah, tá pedindo 40, 30. Tá saindo fora. Como que tá a conta, mano? O petzinho tá baixo, tá zeradinho. É, tá bem arrumadinho, mano. Tá completo. Você não sabe te dar imagem, então, né? Você pegou agora, no rolinho? Tá pegando um rolo o cara aqui, ó, mas... Tá até bonitinho, tá sem os parafusinhos, sem as tampinhas. Ah, vale os 30, ó. Mas dá pra riscar, né? Demorou, vai pegar? Se não pegar, eu vou pegar, cara. Não, eu vou levar, mano. Vou levar. Tô precisando de Play 2, lá. Você para aí, tá na sacolinha, hein? Põe na sacolinha para aí, hein? Demorou, valeu, mano. 30, pessoal. Bora tacar fogo nesse aí. Salve, galera. Acabei de chegar em casa, fazer o teste aqui do Playstation. Tá instaladinho. TV ligada. Tá ligado na tomada. Ó, não tá acendendo a luz vermelha. O botão tá um pouquinho afundado. Então, provavelmente, deve estar sem o botão de Power. Power Reset. Depois eu vou estar comprando esse botão, que eu tô sem. Porque tá tudo fechado e eu não tenho como comprar. Quando eu comprar, eu vou fazer o teste novamente, tá? Então, foi isso da caçada de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E quem não tá inscrito, se inscreva. Deixa o like. E ativa o sininho, beleza? Valeu. Bora continuar a lascaçada. Fui.